Alô, Brasil! Mais um vídeo no ar, mais um vídeo da Alegri. Tchau, vamos fazer a resenha e vamos falar de cabelos. Até um penteado eu vou ensinar pra vocês hoje, que é o único que eu sei fazer. É o penteado Mulheres Ricas que eu faço e que eu tô fazendo direto graças a essa minha cera modeladora aqui, esse meu stick. Maravilhoso! De Stephen on New York. E aí, gente, já deu aquele spoiler que já tava até no título, porque nós vamos falar hoje da linha Madison de Stephen on New York, que é uma marca japonesa do grupo Cozê. Olha que maravilha, fabricado lá no Japão. A gente já nota pela qualidade das embalagens, né, gente? Assim, ó. Ai, eu fico daquele... Gente, que coisa mais linda, embalagem fosca, mate, mas muito maravilhosa, assim, não tem o que dizer. Mas o grande diferencial dessa linha Madison é que ela não só modela e finaliza os fios, mas também trata, tá? Diferente de vários modeladores aqui que a gente tem, né? Sprays e tudo mais. Aqui a gente vai modelar, fazer aquele penteado, mas vamos tratar os fios também. Então bora lá, galera, bora lá que é agora. O nome da linha é Madison Wave N58. Será que é assim que se fala? Se não for, você me coloca aqui embaixo, você que é aquela pessoa assim, forte no inglês, porque eu acho que é assim, mas eu vou chamar de Madison, tá? E são vários produtos, como eu mostrei pra vocês. Entre eles, emoções, cera e pomada, tá? Cada um tem uma especificação, um tipo de fixação, um tipo de acabamento, mas todos eles possuem uma tecnologia de coser maravilhosa que vai tratar seus fios. É uma tecnologia que se chama SKNY RP2. SKNY de Stiphenol New York RP2. E é uma tecnologia que vai tanto tratar seus fios externamente, protegendo eles, como também internamente. Como assim, Joyce? Você já falou em alguns vídeos e eu lembro que as fibras do cabelo são fibras mortas, né? Não tem como se regenerar. É por isso que quando você corta, não dói. Igual a unha. A unha já morreu. Cortou, não doeu. É porque já morreu. Diferente da pele, que se você faz um machucado, aquilo vai se regenerar e pode voltar ao normal. O cabelo, não. Então, como é que você vai tratar um cabelo? Vem comigo. Essa tecnologia de Stiphenol, que é a SKNY RP2, ela vai tanto tratar a sua fibra capilar internamente quanto externamente, como também proteger a umidade dentro do fio. Você não consegue regenerar os seus cabelos, mas você consegue melhorar a aparência dos seus fios. Você comeu aquele sofá de couro seu? Você tem um sofá em um banco, uma cadeira de couro, que tá toda ressecada, feia. Se você passar um hidratantezinho nela, a aparência não fica melhor? Você consegue refazer um buraco nela? Não. O hidratante não vai cobrir aquele buraco. Mas toda a aparência ressecada vai melhorar, não vai se... É isso que a gente consegue fazer pelos nossos cabelos, galera. Pelo nosso comprimento aqui, que afinal, são fibras mortas. Com essa tecnologia, a gente tem aqui dois ativos, que eu vou até mostrar pra vocês. Um ativo é o de reparação interna, que é o olivato de etila. Essa é uma substância extraída do óleo de oliva, tá? E ela consegue proteger o seu córtex, que é aquilo que tá dentro do seu fio ali, protegendo a umidade dos seus cabelos. Fora isso, a gente tem uma outra substância aqui, deixa a gente pegar o nome, que é o óleo da semente de moringa, e que ele é rico em vários nutrientes, né, pros nossos cabelos, que vai formar uma película por fora do nosso fio protetora. Abaixando todas as cutículas, alinhando as cutículas, e com isso deixando o nosso cabelo mais brilhante ali, reluzindo aquela maravilha, e também protegendo os nossos fios. Tudo isso faz com que os nossos fios fiquem mais maleáveis e macios, evitando com que eles se quebrem com facilidade. Um cabelo, como tá extremamente ressecado, opaco, sem vida, ele quebra fácil. É só você pensar aqui num pedacinho de madeira. Vamos botar assim? Pensa num pedacinho de madeira. Fez assim, quebrou. Agora, se você molhar essa madeira, ela vai ficar mais difícil de quebrar quando você faz assim. Mais difícil, eu digo que ela fica mais mole, né? Agora, se você hidratar muito essa madeira, aí que ela vai ficar mais difícil, entendeu? De você quebrar ali. Vocês estão conseguindo entender mais ou menos o que eu tô falando? Mas isso eu quero explicar só pra vocês entenderem como que você vai tratar seus fios, proteger e melhorar a aparência deles no geral, usando a linha Madison de Stiphenol New York, enquanto você está fazendo penteados. Bom, a gente tem uma outra tecnologia aqui muito interessante na linha Madison, que é uma tecnologia que se chama Resíduos Free. Por quê? A gente, quando usa uma pomade, né? Uma pomade, uma coisa no cabelo, uma cera. Menina, são duas alegrias. Quando tá pronto e depois quando você consegue tirar ela dos seus cabelos, que elas grudam numa forma que você lava o cabelo, lava e parece que a cera não sai. Com essa tecnologia Resíduos Free, você consegue remover mais rapidamente a linha Madison dos seus fios na lavagem. Você vai lavar seu cabelo ali com shampoo, fazer aquela massagem. E essa tecnologia vai te ajudar a remover tais resíduos de produto dos seus fios ali com mais agilidade. Outra maravilha que a gente tem também em toda a linha é que toda ela possui filtros UV e proteção térmica. Proteção térmica que vão proteger seus fios do calor, a som do calor aí de aparelhos eletrônicos, chapinhas, secadores, baby lindsens, né? Que vão lá tostar e queimar seu fio. Então o fato de tanto formar essa película externa quanto essa película hidratação interna que ele dá faz com que seu fio fique mais forte, resistente, pra que ele não torre e queime ali com a indução do calor, né? Que aqueles aparelhos fazem. E também os filtros UV que vão proteger seus fios da ação da radiação solar que tá aqui, ó. O Brasil também levando em... Olha, não é uma coisinha? Deixa o sofá de couro no sol, pra ver se ele não vai embora mais fácil. Não vai? Ele começa até a clarear, desbotar, depois ele dá aquela craquelada, ressecada, nada quebre-se e vai. Então, isso também pode acontecer com nossos cabelos. Então os filtros UV aqui da formulação vão ajudar a nos proteger aí contra os perigos da radiação. Do mesmo jeito que a gente usa protetor solar no rosto, a gente usar filtros UV aqui nos nossos fios vão mantê-los mais bonitos. Eu não vou falar saudável, porque saudável tem a ver com estar vivo, né? Apesar que a gente até usa, assim, mais por uma força de expressão, mas, assim, o cabelo não vai estar saudável porque ele morreu já, né? Ele sai daqui do couro, já é um negócio que já não tá vivo, mas mais bonito e com uma aparência melhor. Com uma aparência que tá melhor, não é? Vamos sempre botar isso aí. Quando você pensa no seu sofá de couro, que você tá hidratando, a gente também pode fazer o mesmo pelos nossos cabelos. Tá, beleza. Então eu expliquei pra vocês a parte mais importante, que é o fato de ser uma linha de tratamento e de finalização. E agora a gente vai mostrar como usa, porque afinal a gente tá aqui pra isso. Bora mostrar na prática, porque a gente, Brasil, tá aqui pra fazer isso, pra vocês já entenderem como é que faz, como que vocês vão usar. Eu vou repartir meu cabelo no meio, porque todo penteado de gente milionária, a pessoa tá com ele repartido no meio, não é? Consegui direito? Não, gente do céu, que corte mais péssimo foi isso que eu fiz. Pera, com muito esmero e um pente do cabinho bem fino, você vai separar seus fios. Tá melhorzinho, não tá, Brasil? Não vou falar que, nossa, ela arrasou, hein? Mas eu creio que tá melhor. Bom, existem dois produtos que eu gosto muito de usar nesse momento, que tanto temos a pomada, quanto a cera. Essa daqui é a pomada Matte Text Re-Wax. Ela tem uma finalização mate, e eu gosto bastante, às vezes, dessa finalização mate, por isso que eu vou mostrar os dois tipos pra vocês. Dá pra vocês verem que ela tem uma textura de um creme. Gente, é tudo, porque é diferente das texturas de pomadas que a gente tá acostumado por aqui, que já parece até uma cera no pote. Gente, parece muito um creme hidratante ali, bem emolientizão. Mera fragrância. Gente, meu Deus do céu, a fragrância aqui é tudo. Eu vou até diminuir um pouquinho a luz. Com licença, depois eu volto, tá? Só pra vocês entenderem a textura que eu tô falando aqui dessa pomada, que parece realmente uma textura de um creme, tão vendo? Olha que maravilha, minha gente! Beleza! Fui mostrar isso para vocês e enfiei a pomada toda dentro das minhas unhas. Mas tudo bem, o importante é o Brasil na alegrite. Tá, eu vou pegar um pouquinho dessa pomada e aí eu vou passar um pouquinho do lado de cá, porque a gente vai fazer meio a meio, tá? A gente vai fazer metade e metade de cada um e você vai tanto conseguir baixar o frizz, tá? Com essa pomada, quanto também dar aquela modelada, tá? E finalizada nos fios. Então eu vou colocar mais aqui ó, que maravilha, Brasil! Vamos aqui espalhar com um pentezinho, porque aí eu já aproveito e já espalho um pouquinho também pros de baixo. Opa, deixa eu botar pra cá, porque, menina, isso aqui é que mata a gente, né? Esses rebeldes. Ao mesmo tempo, só grata eles, porque mostra que o meu cabelo tá vindo aí. Fizemos com a pomada. Tem uma outra versão também de pomada da linha Madison que deixa o acabamento mais molhado, tá? Brilhante! Só não vou mostrar agora porque que eu não vou mostrar agora. Vocês estão vendo ela aí, né? A imagem, mas eu não vou mostrar ela agora aqui na minha mão porque o Victor usou ela toda. O Victor levou na viagem, foi usando, não só na viagem, já tava usando antes. Aí usou na viagem e aí ele ficou com a minha pomada, Brasil. Safadeza, né? Mas a gente tem que ser, né? Uma pessoa de bom coração. Esse aqui, que é o Mood Stick Balm, ele tem esse formato de stick aqui e ele é muito fácil de usar. Gente, todos são muito fáceis de colocar na bolsa porque as embalagens são incríveis, né? Pequenininhas. Aí esse aqui, uma coisinha à parte. Você vai fixar aonde você quer. Direto no cabelo mesmo, tá com ele? Aí eu vou descendo aqui, ó, pra ele já pegando meus frizz pra ele. Ai, pegue meus frizz, pelo amor de Deus. Desce bem o frizz e já fixa. Vocês estão reparam na minha habilidade? Espero que não, Brasil, que realmente eu não tenho, né? Mas, o que é isso? Vergonha roubada. Eu gosto de dar uma penteadinha, mas depois eu vou e fixo de novo com mais pomada, tá? Porque isso aqui eu só faço de início exatamente pra eu conseguir separar bem meu cabelo e prender. Porque senão fica ali, menina, aquela coisa, né? Bagunçada, aquela coisa ali que não tá bacana. E aí, com a ajuda de um pentezinho desse, joia, você vai colocar seu cabelo todo dentro da mão, de um rabo de cavalo. Foi! E agora, com a ajuda do pente, depois que você prendeu, você vem puxando tudo que é exatamente pro cabelo ficar no esquema. Agora, eu vou pegar mais pomada e vou deixar tudo do jeitinho que eu quero, tá? Vou baixar mais um pouquinho. Divide bem, viu? Pra um frizz ficar certo de cada lado. E com a pomada, eu vou ajeitar do lado de cá. Qual que é a diferença que eu sinto de um pro outro, tá? É a pomada. Eu sinto que fica um acabamento mais mate, mas até que a cera eu não sinto que deixa um brilho tão grande, sabe? Um efeito molhadão. Então, eu também gosto. Os dois, tá? Ambos deixam o acabamento mais maleável, flexível, tá? do cabelo. Não fica aquele cabelo duro de gel, sabe? Mas eu sinto que a cera ainda fixa um pouquinho mais do que a pomada. Então, acho que a pomada, você que quer ainda, sabe, um pouquinho daquela leve... Olha, menina, um fio branco se levantou aqui. Pelo amor de Deus. A idade vem vindo. Você que quer ainda, sabe aquele movimento? Por exemplo, o Victor, ele gostou muito da pomada exatamente por isso. Ele gosta de que o cabelo fique pra trás, mas ele quer que fique aí num movimento de que o cabelo não tá com aquele laque ali paralisado. O cabelo tem um movimento. Então, por isso que ele tá ali, ó, firme na pomada. Beleza. Eu dei uma arrumadinha e agora eu vou repreender. É assim que fala, porque a gente tirou todos os negocinhos estranhos que tava, né, minha amiga? Aquela coisa que você fala, hum, falta algo aqui. Ficou pra fora esse aqui. Esse aqui tá pra fora. Calma, Brasil. Concentra aqui comigo, porque é um penteado que parece fácil, mas é muita técnica. Olha esse penteado, Brasil. Olha esse acabamento aqui, ó. Na régua, arrasamos. Arrasamos e não foi pouco. Eu vou falar pra vocês que fica até difícil, porque eu gosto dos dois efeitos, tá? O que a gente consegue notar aqui da pomada com finalização textual? Cultura mate pro Stick Balm. É que a pomada, ela meio que une um pouquinho mais os fios. O fio continua flexível, tá? Ele tá super molinho ali. Mas acho que une um pouquinho mais e a cera une um pouquinho menos. O que isso quer dizer? Não sei. Pra mim não quer dizer muita coisa. Tanto que eu gosto dos dois acabamentos. Eu gosto, inclusive, de usar a cera, assim, pra grudar bem o frizz. E aí depois eu gosto de pegar um pouquinho da pomada e passar assim, sabe? Pra dar uma ajeitada aqui, ó. Pra dar uma ajeitada aqui atrás. Eu acho, assim, que isso é tudo na nossa vida. Uma outra dica, dependendo do penteado que você for fazer, são as emoções, tá? A gente tem com o acabamento Air Finish, que é aquela emoção bem levinha ali, que realmente vai deixar a Brasil uma fixação bem leve, bem suave. E o acabamento Shine, que deixa mais brilho ainda nos fios. As emoções são incríveis pra quem tem cabelo cacheado, porque dá pra você usar com o cabelo úmido ali. Você coloca alguns pumps na mão. Vou mostrar pra vocês como elas são. lavou o cabelo, o cabelo tá úmido, coloca alguns pumps na mão ali, ó. Passa no comprimento, né? E aí você vai ali, ó, sabe fazendo isso aqui, ó, dando aquele jeito no cabelo? Porque aí você consegue deixar o seu cabelo bem definido naquele cacho bonitão. Eu até gosto de, mesmo o meu sendo liso, eu gosto, às vezes, de fazer assim, porque o meu é liso, mas ele não é um liso completamente. Pelo menos atrás aqui, ele tem uma leve ondulada. Então, quando eu faço isso no cabelo inteiro, pelo menos dá um volume a mais. Então, isso também é jóia. Pra você que tem aquele cabelo escorrido, liso, e quer dar um volumezinho a mais, você passa um pouquinho no comprimento do fio, dá um balanço assim, deixa ele secar. O cabelo não fica duro, não fica aquela coisa paralisada, porque como eu falei pra vocês, ambas têm a fixação muito suave, tá? Então, meio que só dá um volume e um, sei lá, Brasil, um leve ali, um leve onduladinho. Vamos colocar assim? E aí o que muda de uma pra outra é o acabamento. Um acabamento ainda mais suave, que é esse Air Finish, que parece que você realmente no zonado, o cabelo fica com efeito seco também. E o Shine ainda deixa levemente um pouquinho mais com aquele acabamento. É que não fica molhado, tá? Fica um pouquinho assim. É que talvez até o Shine traz esse brilho a mais que lembra a umidade, tá? Mas assim, é uma coisinha super leve, tá? Tenho certeza que vocês vão gostar. Eu tenho desconto, Brasil, lá no site de Casa Cozinha. É só vocês colocarem Joyce 10, que vocês têm 10% de desconto em qualquer produto da linha Madison, tá? Então, testem, me contem depois o que vocês acham. A fragrância, gente, a fragrância de Sifeno New York é maravilhosa. A fragrância de essa linha Madison aqui, nossa senhora, gente, eu acho que a melhor parte, fora o todo, é que deixa um perfume, assim, uma fragrância maravilhosa nos cabelos de gente milionária. Pra vocês terem uma ideia que eu falei da fixação aqui das emoções, como são levinhas, eu passei na mão e dá pra ver que minha mão quase não fica grudando, tá vendo? É realmente uma fixação bem leve, mais pra definir cacho mesmo ou dar aquele volume nos fios, uma coisa maravilhosa. Beijo, Brasil! Obrigada, Cozê! Obrigada por sempre me convidarem pra testar. Vocês sabem que vocês encontram todos os produtos lá no site da Casa Cozê, todos os produtos Sifeno New York. Vem mais resenha aí em breve e esse aqui eu tenho certeza que vocês vão amar. Gente, os maridos, se você for comprar uma coisinha, compra uma pomada dessa do seu marido, pelo amor de Deus, que eu sei que ele vai amar, porque eu tive essa experiência aqui em casa. Então, já te falo, tá? Quer dar um presente pro boy, pra ele dar aquela arrumada no cabelo. Vai amar a pomada. Mate, com a textura mate de cabelo seco e a natural pra quem quer uma textura de cabelos mais molhadinhos. Beijo, Bracília! Até o próximo vídeo! Eu fico com esse meu penteado aqui de mulheres ricas executivo, ó. Olha, peraí, vou fechar a gola pra vocês verem. Ela é executiva? Ela está indo assinar milhões de contratos? Ela só anda nessa stick e nessa elegância? Beijo, Brasil! Tchau, 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 tchau!